Oi gente, tudo bem por aí? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Eu sou a Madolessa, orientadora artística da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, monitora do projeto Dança na Comunidade. Nessa vídeo-aula eu trouxe um conteúdo para vocês que eu já queria trazer faz muito tempo. Sempre trago para vocês maneiras de como fazer de maneira correta, né? Alongamento, exercícios, aulas. Mas hoje eu vim mostrar para vocês o que a gente não deve fazer de maneira alguma durante o alongamento, na hora do alongamento, para evitar possíveis lesões, para que o seu trabalho tenha mais qualidade, que você tenha consciência, né? Do que você está fazendo. Pois como as aulas online, eu não consigo estar aí com vocês juntos, falando se está correto ou não, então preciso que vocês prestem muita atenção durante as vídeo-aulas, em tudo que eu falo. Preciso que vocês sejam atentos aos detalhes que eu vou passar para vocês. Mas antes de começar a nossa vídeo-aula, eu peço para que vocês tenham cuidado com a frustração. Espera que a Miri está passando. Frustração, porque vai ter um dia que eu vou conseguir fazer o Grande K e talvez outro dia não consiga fazer. Demora um tempo para o nosso corpo ir se acostumando e tudo mais. É preciso de muito esforço, paciência e persistência. Então vamos lá? Vamos ver o que a gente não pode fazer na hora do alongamento. Peguei aqui a minha colinha, que eu anotei tudo para falar para vocês. Isso de acordo com o que eu vejo nos alunos fazendo errado. Bastante gente acaba fazendo. Uma coisa que eu sempre vejo no alongamento, quando as pessoas vão fazer esse tipo aqui, de pegar no pé, e acabam dobrando o joelho, para tentar pegar lá no pé, para ser mais rápido. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente na verdade não está alongando. A gente acaba invalidando o que a gente está fazendo. Então a gente tem que ficar bem esticadinho. Se você não consegue pegar nos pés ainda, pega no tornozelo, pega na perna, só o que não pode é ficar com o joelho dobrado, senão não vai adiantar o seu alongamento. Vez lá. Lembrando, se não conseguir, pega no tornozelo, pega na perna, tá? Ela me chamava de dia e noite. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não pode ficar muito para frente Não pode ficar muito para trás Ainda mais tirar o calcanhar do chão Isso não pode mesmo A gente tem que sentir Alongar mesmo a virilha E se atentar aos detalhes Não esquece que é 90 graus Aproveitando que eu estou aqui Vou falar de outro erro que sempre vejo Quando a gente, por exemplo, vai pegar a perna de trás A gente pega a perna de trás com a mão ao contrário do pé Então eu vou alongar a perna esquerda Eu vou pegar com a mão direita Assim Dessa maneira Quando a gente faz assim Está errado Fica de uma maneira mais fácil Também não vai adiantar a gente ficar alongando E quando a gente pega com a mão ao contrário da perna Que é o certo A gente tem muito mais equilíbrio Postura Fica melhor Tá? Então é sempre a mão ao contrário da perna E o erro que eu mais vejo Nos meus alunos fazendo Né? Nas pessoas É fazer o grande cá Eu acho que a gente fica tão ansioso Para conseguir encostar lá no chão Que a gente acaba fazendo errado O grande cá Quando vamos fazer o grande cá A nossa cintura tem que estar direcionada para frente Não pode ficar de lado Mas tem que estar sempre para frente E escorreguei lá Escorreguei lá na frente E tem gente que senta do ladinho aqui E acha que já está fazendo o grande cá Primeiro que a gente está com o joelho dobrado Aqui atrás E outro que a gente está sentado na perna A gente está de lado O meu quadril está totalmente fora do eixo Fora do lugar Então a gente tem que subir na perna mesmo E esticar a perna de casa Nem que para isso A gente fique ainda aqui com a mão Segurando Que não vale arrombar E agora eu vou dar duas dicas também Que é muito importante Que a gente não pode fazer No meu maior lado do alongamento Muitas vezes quando eu digo para alguém Nossa, porque eu sou bailarina e tudo mais A pessoa fala Faz aí um espacate então Para ver se eu sou uma bailarina mesmo Primeiro que a gente não tem que provar nada Segundo, que o nosso corpo está frio E aí Então, se a gente está com o corpo frio E começa a pegar a perna Começa a fazer o grande cá Na frente Tudo se alongar Se aquecer A gente pode ter possíveis lesões O que não é legal Porque quando a gente se lesiona É... Talvez estande o músculo da perna Também não é legal Porque a gente acaba regredindo Então todo o trabalho que a gente fez Alongamento, aquecimento Durante as aulas A gente vai ter que esperar um pouco Para tentar fazer tudo de novo Até porque a gente não sabe Como vai ser essa recuperação Quanto tempo vai durar e tudo mais Então, não faça alongamento Com o corpo frio Lembre-se de aquecer De alongar e tudo mais Tudo que a gente faz em sala de aula Lembra de aquecê-la antes Ok? E por último Outra dica Não menos importante Quando a gente for dançar Fazer alongamento Cascimento e tudo mais A gente precisa Colocar uma roupa Que não Não prenda nosso movimento Que dê pra gente Puxar a perna Mesmo Porque, por exemplo Jeans Não é uma roupa legal E confortável Para a gente dançar Porque prende nossa perna Prende nosso movimento Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembre-se Se atentem aos detalhes Todas as videoaulas Que eu estou passando aqui Prestem muita atenção Para não fazerem errado Aí na casa de vocês Já que eu não estou Aí do ladinho de vocês Puxando a orelha Corrigindo e tudo mais Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dessa aula E até mais Com o próximo vídeo Beijo!